Brooklyn, 1900 Brooklyn Minha vida de garoto foi um garoto Mas até eu adorava quando chegava um garoto Como se escreve repolho? Como se escreve repolho? R-E-P-O-R-O-R-E-L-H-R-E-L-H-E-P-O-E-O Valeu, repolhinho R-E-P Cris, Cris, olha que merda Maneira, eu não tô nem aí Cris, o que vai colocar na sua cartinha? Não vou escrever pro Papai Noel É coisa de Papai Noel Eu não ia escrever carta Porque a única coisa que eu queria Era escrever carta Ter um Walkman significava Que você podia ouvir música ruim E ninguém precisava saber Tô foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No bebo ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo Do escuro ou sem perigo Como eu só queria um presente Eu sabia que eu ia ganhar Ia ser o melhor natal da minha vida HOOOOM HOOOOH Feliz natal Henrique Nuno É, talvez Nuna da IGJUM Todo mundo odeia o apano Você já tem um Atari e vai ganhar um super videogame? É, o que você vai ganhar? Eu vou ganhar um Atari Sério, é? Cara, eu me mataria pra ser um também RECHA DRO 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 Por que você fez isso? Como se você soletra Mali Boo? M.A.L.I. M.A.B.U. Besta é você. 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 Besta é você! Gritar! Beleza! Para de chamar sua irmã de besta! ... Aendro, me dá o controle remoto! Holy shiit! Maaaaaaaa! Maaaaaaaaaaaa... Waaaaaaaaaaa!!! Maaaaaaaaaah!!! Música Ai Ninguém me... Eu não tô nem aí Aaaaah Eu nem acreditava em como a vida era boa Enquanto isso a Tonya acreditava em como a vida era boa Mãe, bolo de milho é feito de milho? Hum, não Acho que é feito de Merda Quem vai querer que alguém bata na porta com uma repórter pra falar do quanto eles são pobres? Feliz, feliz Cris